Vamos agora falar de coisas felizes. Foi apresentado aqui no Porto Live há umas semanas um projeto de alunos da FEUP, um projeto de um voleiro relacionado com voleiros e que iria fazer parte deste grande projeto que começou em 2007 num concurso em Inglaterra. Ganharam, foram os grandes vencedores e nós temos aqui em estúdio para dar os parabéns. Foi um prémio de competição internacional de voleiros. Alunos da FEUP foram até Inglaterra e venceram. Em estúdio conto com José Carlos Alves, coordenador do projeto, Henrique Cabral, aluno da FEUP. Bem-vindos. Parabéns. Obrigado. É com muito prazer que vos volto aqui a receber. Antes, foi há quanto tempo, mais ou menos? Há um mês, cerca de um mês. Havia esperança, porque estávamos a falar de um projeto, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, estávamos a falar ou estamos a falar de um projeto que já está a ser estruturado e construído desde 2007. Sim, desde 2007, embora, digamos que teve alguns anos parado, porque os alunos entram e saem e, portanto, não tem havido uma equipe que vai acompanhar o projeto. Neste momento, felizmente, temos, desde há dois anos, temos um grupo muito bom de alunos, do qual o Henrique é um dos elementos, e os outros dois que vieram à outra entrevista, inclusive lá para fora. E, com isso, conseguimos este bom resultado, que foi realmente ganhar, embora não tenhamos ganho em todas as provas, mas, na realidade, a pontuação final deu-nos a vitória no Campeonato do Mundo. Henrique, se bem me recordo, a conversa com os teus colegas foi ainda em ambiente de praia? Exatamente. Foi nas piscinas de leça? Foi nas piscinas de leça. Bem, parecia que eu estava a recordar. E, na altura, apercebi-me também que havia, de alguma forma, um ou outro praticava? Exatamente. Nós temos, pelo menos, um elemento do nosso grupo, o José Francisco Falente, que pratica vela e, portanto, está mais por dentro da estratégia de regata e por aí fora. Que também, com certeza, é importante e foi importante para esta conquista. Claro, claro. Foi extremamente importante. Não pode ser só o lado de engenharia, também tem que ser o lado de saber o desporto e de conhecer. Falando agora com o José Carlos. José Carlos, nós estamos a falar de uma competição relacionada com voleiras, mas de que forma? O que é que se pretendia? Ora bem, o que se pretende, digamos que o tema, são voleiros robóticos. Portanto, voleiros são capazes de navegar sozinhos à vela, sem qualquer intervenção humana. e a competição em si é constituída por várias provas em que se pretende avaliar a habilidade dos voleiros de fazer diferentes tipos de navegação. Este é o vosso? Este é o nosso. Estamos a ver agora... Aquilo está uma gazela. Uma gazela no mar. Muitos dias em que foi feita uma prova mais longa, foi uma prova que durou, para nós, durou cerca de três horas e qualquer coisa, e não durou mais apenas porque o vento acabou e sem vento não há vaca em uma vela. Para ninguém? E que, na verdade, com este vento que estava, um vento, digamos, não demasiado forte, nem demasiado fraco, já deu para fazer um ensaio muito bom e mostrar que, na verdade, o barco é capaz de cumprir um percurso autónomo durante muito tempo, de forma que, digamos, da forma que foi projetado. Nós estamos a falar de voleiros, todos eles com características muito diferentes uns dos outros, porque utilizam engenharia, se calhar, também muito diferente. Exatamente. Temos a competição que consistia em voleiros de vários tamanhos, dos maiores aos mais pequenos, com tipos de tecnologia da parte da engenharia, mesmo de hardware, muito diferentes, estratégias de navegação, estratégias de controle distintas, mas, o que é ótimo, porque, assim, há imensa colaboração entre os grupos e podemos investigar... Também é aprender, não é? Exatamente. O Campeonato do Mundo não decorreu sozinho, foi também no âmbito da Conferência Internacional de Vela Robótica e foi extremamente interessante ver a atividade dos outros grupos de investigação que adotam estratégias, muitas vezes, diferentes das nossas e é sempre bom aprender com eles. Este tem sido um bombo de engenharia. É uma semana dedicada àquilo. As pessoas estão, digamos, não estão fechadas numa sala, mas estão num ambiente muito restrito e estão dedicadas àquilo e a afinar os seus barcos, a desenvolver o seu software, a ligar algumas coisas, não há algumas situações. Nós não estamos a falar de um barco pequeno, o português. O nosso tem dois metros e meio. Pois, que eu lembro que... Não é tão pequeno quanto isso. Exatamente. Que foi ano, partiu antes de vocês para a Inglaterra. Não, foi, ele foi connosco. Ah, foi? Foi, exato. Nós fomos todos... Nós fomos uma questão de, digamos, minimização de custos, fomos de carro e levamos o barco em cima e... Que grande aventura. Foi uma grande aventura. Mas valeu o que é. Quantas horas? Muitas horas. Muitas, nem sei. 14 até o norte de França, mais umas 6 até o país de Galo. Muitas. Muitas para lá e muitas para cá. Sem mesmo amor à engenharia. Exatamente. Mas já agora que perguntou o tipo de competições, deixe-me só a apresentar uma coisa, que este ano, ao contrário dos anos anteriores, foi criada uma competição nova, especialmente orientada para alunos e para fomentar a interação entre alunos e equipes diferentes e de países diferentes. E a ideia da competição era, durante um dia, tinham de construir um barco de raiz, usando materiais recicláveis. É lá. Recicláveis e ciclados. E a nossa equipe associou-se à equipe alemã e conseguimos fazer um barco feito com o material que arranjámos no lixo, literalmente, foram garrafas de água velhas, uma grave, um forno, compramos no supermercado e mais um saco de plástico, umas coisas. E ganhamos também essa competição com o projeto... Portugal e Alemanha juntos nos voleiros. Com a competição. Isto foi. Funcionou bem, então? Funcionou. Nós tivemos que, infelizmente, tivemos que deixar a competição um pouco mais cedo, mas os nossos parceiros alemães continuaram e tivemos depois a notícia de que, de facto, tínhamos ganho a competição com material de supermercado e material de todo reciclado. Mas foi uma experiência extremamente interessante e gratificante, tanto para nós como alunos e como também estudantes e investigadores associados a este projeto. É sempre bom ver aquilo que conseguimos fazer em cooperação com outras equipas e num espaço de tempo extremamente curto. Professor, para o ANAMIS? Para o ANAMIS? Em princípio, talvez, se eles estiverem cá, no Porto, porque vão entrar no quinto ano e o quinto ano é um ano que requer muita dedicação e, se calhar, podem não ter tempo para isto. Mas, se não forem eles, outros virão. Melhores ou tão bons quanto eles. E pronto, esperamos ir outra vez, que será, em princípio, em Brest, em França. Muitos parabéns. Muito obrigado. E, para o ANAMIS, vamos continuar a acompanhar este projeto. Acá estaremos, temos que estar aqui. Antes e depois. Espero que estejam antes e depois, que é muito bom sinal. Muito obrigada aos dois. Obrigado. E parabéns ao resto da equipa que não está aqui presente em estúdio. Vamos falar sobre dislexia.